ZOOM MUSIC Nós já te vi a multa aqui Ô Kalili, sai do tapete, não tá vendo o novo, vamo passar Ô Kemp, quais nós? Ah, tô ali você também, complicado, pá Se eu puder ser uma tumba assim, nunca vi eu no casamento, pá Chequei, eu fui num casamento Casamento é que foste, não vi nada Vou te falar, espera, ó Eu nunca vi casamento mais chique que aquele Uma variedade de bolo, pudim de toda espécie Banquete que não cabe numa mesa só A decoração, então, cidade de Veneza Sobre esse casamento, quem fala, eu ouvi Que tudo veio de fora, só os convidados que eram daqui Assim aquele era bolo, era bolo Que demora a acabar, tipo golo Ô, eu embora gostei, nunca vi aquilo Tapetes de peluchas, arranjos com estilo Um buffet desse, tirar o chapéu e a peruca E o coquetel, hum, arrepiava a nuca Mas é verdade que o vestido da noiva tinha mais luz O bairro, o ambo, o paraíso e o bouquet Me leva tanto que eu ofuscava a visão Vinhos e finos não eram barris, fizeram canalização Casamento a Hollywood E o povo a sofrer Casamento muito good E o povo a morrer Casamento a Hollywood Firme a toa de se ver Casamento muito good Sombaria só pra querer Casamento a Hollywood E o povo a sofrer Casamento muito good E o povo a morrer Casamento a Hollywood Firme a toa de se ver Casamento muito good Sombaria só pra quê? Mas um casamento mesmo precisa em peteiro Não durou 32 horas, gastaram só dinheiro Outros metem marisco e se trouxeram um pouco do mar O bolo se barra deles e de estucar Você também não pode só criticar tipo os hidrofortunados Se eu também com dinheiro dava o mesmo casamento Os pais do noivo são ricos, padrinho e presidenta Assim querias o que? Que simulasse um pequenininho Cala a boca, mas eles são pessoas ricas, né? Então não acudiram a seca no sul, por quê? Quando você ouve o gado morreu, não é só o conduto que entornou O povo dali tem o gado com uma riqueza que os criou Mas então que casou é cidadão e que casou é governo Deixa os jovens em paz, não espalha teu veneno Eu embora bebi moete, cristal Dom Perrion Aqueles arranjos cinematográficos tava mesmo bom E o povo a sofrer E o povo a morrer E o povo a morrer Mas os miúdos daquele tiraram de dinheiro pra ostentar Trabalharam quando que foram nos humilhar Os pais têm dinheiro, mas epa, enfim Num país que há crise não se pode casar assim Epá, tô vendo mesmo bem, parece que tem boa razão O preço daquela louça dava um ano de pão pra cá, até pra Xibia e Viana Tenta haver mais humildade pra quem governa Exato, de facto, mesmo que o dinheiro é do dino e do nandó Deviam aliviar nos gastos, tem de ter dó Desse povo que se desarrasca pra comer Pão simples não é comida gourmet Até porque somos todos mangolé Pra que se zombar? Os que ainda têm onde comer dançam que zombam Quem não come, não ouve, nem dança, consegue Tal como diamante, aquele casamento é de sangue De facto, não falou bem? Eu não sei se essa miúda é a única moça Se que coloca Deus no moço pra casamento ficar assim Casamento é muito grande E o povo a sofrer E o povo a morrer Firme a sua decepção Sombarria só pra quê? Amém Amém